Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. Cinco cursos da UFPR estão entre os melhores do Brasil pelo Enad. Com notas de 0 a 5, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avaliou 42 cursos da Federal. A grande maioria tirou nota superior a 4, sendo 15 deles com a nota máxima. Além do Enad, com cursos de graduação, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, avaliou o desempenho da pós-graduação. Confira a fala do reitor sobre o assunto. Olá a todos e todas. Hoje é um dia de grande festa e de grande alegria para a nossa Universidade Federal do Paraná. O dia em que nós analisamos e divulgamos, porque agora é permitido, os resultados da nossa avaliação da pós-graduação, do quadriênio 2017-2020, pela CAPES. A UFPR subiu e subiu muito, comparativamente com o quadriênio anterior. 17 programas de pós-graduação, daqueles que foram divulgados, subiram de conceito. Hoje, cerca de metade dos programas da nossa Universidade está nos conceitos 5, 6 e 7, o que demonstra excelência nacional e internacional. Antes, nós tínhamos apenas 3 programas nota 7, a nota máxima. Agora, nós temos 5. Temos a educação e as letras que se juntam, a química, a bioquímica, a engenharia de bioprocessos, mostrando como a nossa Universidade é forte, tanto nas ciências duras, quanto nas humanidades. Antes, tínhamos 7 programas nota 6. Agora, temos 11 programas nota 6. 20% dos nossos programas estão nessa faixa da qualidade internacional. Um dia em que os estudantes da pós-graduação, em que os professores, os pesquisadores, os servidores técnicos e os gestores devem ser parabenizados. A nossa Universidade hoje está em festa com esse crescimento, dessa grande potência, reafirmando essa qualidade na pesquisa da pós-graduação da nossa UFPR. Viva a nossa Universidade! O SEI, Sistema Eletrônico de Informações, da UFPR, está mais atualizado do que nunca. O sistema, que visa dinamizar todos os processos e documentações dentro da nossa instituição, vem agora com sua versão 4.0, com novas funcionalidades criadas para que os servidores da nossa Universidade trabalhem com mais praticidade. A Coordenadoria de Governança e Riscos, CGR, responsável pelo software, avisa que nos primeiros dias, algumas das novas ferramentas podem apresentar erros, que são comuns durante a atualização. Caso seja necessário apoio técnico, a Coordenadoria solicita que seja aberto um chamado pela intranet da UFPR. Você pode conferir as novas funcionalidades no link abaixo. O Departamento de Solos e Engenharia Agrícola está ofertando um curso de atualização em fertilidade de solos, adubação e calagem. Em formato presencial e de forma totalmente gratuita, o curso contará com 40 vagas para profissionais rurais e 10 para estudantes da UFPR, que já fizeram disciplinas sobre fertilização. Com carga horária de 8 horas, o curso será realizado no dia 26 de setembro, no prédio do Departamento de Solos, no Campos Agrários. As inscrições estão abertas e vão até as vagas serem completadas. Acesse o link do QR Code e confira. Você já pensou em estudar fora do país e conhecer novas culturas? O novo episódio da UFPR Internacional traz dicas sobre o intercâmbio e mostra um pouco mais das experiências no exterior, com relatos de alunos da Universidade Federal do Paraná que já tiveram a oportunidade de morar fora do Brasil. O programa é uma parceria da UFPR TV com a agência UFPR Internacional. Se quiser saber um pouco mais sobre o processo de intercâmbio, acesse o site www.internacional.ufpr.br e confira o novo episódio pelo link abaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!